O que é o que é o Sporting? Hoje em dia, são raras as notícias que nós vemos no Sporting que servem para nós termos uma ideia de que existe algum problema dentro do clube. Para a atual direção, não é um balão de oxigênio. É um bom salão. E buscar aquilo que está na moda agora, ficaram com os ventiladores todos só para ele.